O centro especializado em reabilitação do tipo 4 está em fase de construção no bairro Frarom, com investimento superior a 7 milhões de reais, provenientes do governo federal por intermédio da deputada federal Leandre Dalponte. A obra, que teve início em junho, segue em andamento e foi visitada por Leandre. É uma obra muito importante, mas ela é muito mais do que apenas uma obra física. Ela representa realmente a mudança na vida de muitas pessoas que precisam dessa reabilitação, que precisam desse atendimento. Vai trazer para a nossa região cada vez mais possibilidade de fazermos a saúde chegar mais perto das pessoas. A nossa deputada foi muito importante na hora que eu e a Lilian ligamos para ela e pedimos o ser 4. Ela falou, Robson, acho que é meio impossível, mas nada é impossível para quem tem vontade, ela falou. E nós fomos conversar naquele momento, no governo Bolsonaro ainda, que fomos conversar com o ministro de saúde e o ministro de saúde se prontificou a estudar. E foi 30 dias depois que a Leandre nos ligou, né, Robson, conseguimos a tão sonhada o ser 4 para o município de Pato Branco atender. O município de Pato Branco e o sudoeste do Paraná. O centro de reabilitação vai proporcionar serviços nas áreas de reabilitação auditiva, física, intelectual e visual. Na parte física também nós teremos aqui uma oficina ortopédica, então ela poderá atender também outras pessoas. A estrutura vai atender pessoas de Pato Branco e também de toda a região, o que evita o encaminhamento para outras cidades. Ele é um equipamento que vai atender a região, desculpe, a sétima regional de saúde e provavelmente vai se estender aí, talvez, para o oeste, o sudoeste de Santa Catarina, que já nós atendemos aqui em Pato Branco, fazermos uma pactuação com Santa Catarina ou talvez com outra região do Paraná. A conclusão da construção está prevista para ocorrer no próximo ano. O espaço contará com consultórios, salas de atendimento individual e coletivo, áreas para exames, box de terapias, entre outras instalações. Nós iniciamos essa obra, acho que faz uns quatro, cinco meses, né? E a previsão é um ano, um ano e meio, mais ou menos. É obra, então a gente sabe que sempre tem atrasos, enfim, mas a gente espera que daí, mais o final do ano que vem, isso já esteja concluído. Nós também precisamos ter uma fase aí, a equipe técnica de planejamento e planejar a implantação, porque não é só a obra, você precisa planejar a implantação desse serviço, que é um serviço grande, né? De muitos profissionais, enfim, muito complexo. Mas, se Deus quiser, a gente vai ver esse fruto aqui, atendendo e cuidando de muitas pessoas.